Música Alerta Cidade com Denilton Santos Olá meus amigos, minhas amigas, que Deus abençoe a todos abundantemente Começa mais uma edição do programa Alerta Cidade Aqui na TVI, na oportunidade eu queria agradecer aos amigos que já estão ligados na programação do Alerta Cidade Você que está pelo canal do Youtube, você que está pelo canal TVC 24.2 Deus continue aí abençoando a sua casa e a sua família Hoje você vai acompanhar aqui as loucas sul e extremo sul da Bahia Tudo que está acontecendo aí na sua cidade, aqui na cidade de Tabuna Nós vamos estar mostrando aqui no programa Alerta Cidade Eu queria falar sobre o Santo Enês, uma comunidade sofrida aqui da cidade de Tabuna Segundo os moradores, nós não só temos lá matéria das ruas esburacadas Nós temos também posto médico, escolas E o povo vem fazendo as suas reclamações aqui no programa Alerta Cidade E na oportunidade eu vou estar mostrando a situação que as pessoas estão vivendo lá no Santo Enês Denilton, eu queria fazer uma... Olha o que ele falou, eu queria fazer uma pergunta pra você Se caso você fosse prefeito da cidade de Tabuna Você começava pelo centro da cidade Você começava pela periferia Claro que eu começava onde o povão está precisando Onde o povo precisa de saneamento básico Onde as pessoas precisam de pavimentação Onde o povo precisa de saúde e educação Claro que eu começava pela comunidade onde o povo sofre E depois eu voltaria por centro da cidade e dar assistência à cidade Deixar a cidade bonita, praças bonitas, ruas bonitas Sinalização bonita pra que a cidade venha a crescer e desenvolver Mas o seguinte é esse Os bacana, depois que senta na cadeira, eles abandonam o povo Larga o povo de mão Não está nem aí E manifestações pra lá, manifestações pra cá O bicho pegando a cada dia Olha, Rafael Como é que pode? O povo mandando aqui, ó Já começou a mandar Denilto, eu queria pedir a você a oportunidade Que você mostrar aqui também a situação É daqui da rua da Bananeira Ó, nós votamos pra vereadores Votamos pra prefeito Mas Denilto, infelizmente Deixaram, esqueceram Aqui a nossa comunidade Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Vamos ajudar o povo Que estão precisando De ajuda Eu queria aqui mostrar uma situação Aqui daqui a pouco Queria mostrar uma situação Das pessoas fazendo reclamações Aqui da cidade Olha, eu queria mandar um abraço Para o meu amigo Joabson Que está lá na rua Da Bananeira Acompanhando o programa Alerta Cidade Você sabia, Rafael? Que o Joabson Ele coloca uma caixa de som Coloca uma caixa de som E as pessoas ficam na porta Do seu estabelecimento Acompanhando a programação Do Alerta Cidade Que maravilha Ele coloca, meu amigo Um carro Praticamente um somzão Na porta Do seu estabelecimento E ali o pessoal Começa a acompanhar O programa Alerta Cidade Mas vamos falar Dos moradores Do Santo Inês Estão na bronca Com a situação Que eles estão vivendo Falta de infraestrutura Neguinho do Ovo Mostrando tudo Mostra aí Neguinho do Ovo Vamos lá Essa é a situação Agora aqui Hoje 28 de fevereiro De 2024 É a situação Da rua Humberto Campos Bairro Santo Inês Olha a situação Como é que se chama Isso aqui de rua, gente Isso aqui mora Os idosos Crianças Pessoal aqui, ó Santo Inês Está jogando as traças Essa é a situação Rua Humberto Campos É Itabu Na Bahia Brasil Olha a situação Situação está crítica Aqui nessa rua, gente Olha isso aqui Olha a situação É esgoto a céu aberto É Infraestrutura zero Aqui Zero, 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 zero Essa é a situação Rua Humberto Campos Itabu Na Bahia Brasil Inclusive O vereador Postou na sua rede social Que a rua Humberto Campos Estava pavimentada Foi uma das contempladas Viu, gente Olha a situação Cadê o asfalto Aqui Essa é a situação Rua Humberto Campos Olha a situação Aqui, ó Olha a situação Pode chamar isso aqui de rua Como é que uma pessoa Cadeirante vai passar aqui Como é que o SAMU Vai chegar aqui Para pegar um idoso Um acamado aqui, gente Aqui nem de jegue Dá para passar A situação Que os moradores Do bairro Santo Inês Estão sofrendo É essa aqui, ó Rua Humberto Campos Que as pessoas estão vivendo Os moradores aí Do Santo Inês Estão vivendo Isso é um absurdo Isso é um absurdo Eu queria saber Eu queria saber Isso aí, segundo aí Os moradores É... Tem um vereador aí Que, segundo ele aí Falou que essa rua Está pronta Está linda Está maravilhosa Tem um vereador Por que você quer saber O nome? Por que você quer saber O nome do rapaz? Hein? Eu sei que é um tal De oficina É, disse que é um tal De oficina Segundo eu souber É um tal de oficina Então assim É... O senhor aí Falando aí Denilton Denilton Eu não falo nada Ó, Marconde Aí é Silas Que está operando hoje Rafael deixou ele no fogo Deu Silas no fogo hoje É, só aprende assim Botando no fogo Então não pode ficar nervoso Com o dedinho nervoso Não pode ficar com os dedinhos nervosos Batendo o dedinho assim Não falo nada O dedinho assim Quando eu começo a dar uns pulos aqui Quando eu começo a dar uns porradão aqui Aí o dedinho começa Denilton Denilton Ó Segundo aí os moradores aí Do Santa Inês Ô vereador Essa rua aí Está uma beleza Está linda Fazer igual Como é que é? Você falou? Luxo É Luxo Essa rua aí está um luxo Viu? A rua aí Viu vereador? O vereador aí Que parece que é da oficina O negócio da oficina aí Está luxo Viu? Essa rua Fazer igual Rafael A cidade está um luxo Está um luxo aí Aí é o Santa Inês Viu? Olha Neguinho do ovo Está mostrando tudo Viu? O neguinho do ovo aí Eu queria saber Por que neguinho do ovo? Eu vou lá depois Eu vou aí no Santa Inês Eu vou aí visitar essa rua Essa rua aí Onde Segundo Soube, Rafael E o vereador falou Que a rua está pronta Mostra aí O neguinho do ovo falando Solta aí Solta a voz dele aí Vamos lá Essa é a situação Rua Alberto Campos Itabu Na Bahia Brasil Inclusive O vereador Postou na sua rede social Que a rua Alberto Campos Estava pavimentada Foi uma das contempladas Viu gente? Olha a situação Cadê o asfalto aqui? Essa é a situação Rua Alberto Campos Essa rua Aqui ó Aí Ó Ó a situação Pode chamar isso aqui de rua? Como é que uma pessoa cadeirante Vai passar aqui? Como é que o SAMU Vai chegar aqui Para pegar um idoso Um acamado aqui gente? Aqui nem de jegue Dá para passar A situação Os moradores do bairro São Donês Estão sofrendo É essa aqui ó Rua Alberto Campos Itabu Na Bahia Brasil Bairro Santa Inês Esse aí Os moradores do Santa Inês Revoltada né Com a Secretaria de Infraestrutura Segundo aí O Jacó O doutor Jacó Falou assim ó Já que você falou Que é o da oficina Todo mundo já sabe quem é Eu não sei de nada Eu só sei que ele fala o nome do vereador aí Viu É ele que fala o nome do vereador aí Segundo ele O vereador falou que essa rua está pronta Vamos ver essa senhora falando aí Solta essa mulher falando aí Vamos lá A voz dela A voz A gente A gente pedindo A gente pedindo e implorando por eles Aí quando é tempo de voto Chega na porta PPP E fizeram a parte de cima da poção Quer dizer Aqui embaixo mora cachorro Vocês não pagam imposto aqui embaixo não A situação aí Os moradores estão revoltados aqui Bairro Santo Inês Itabu na Bahia Brasil Os moradores estão revoltados A situação aqui Rua Poço Em Bairro Santo Inês Prefeitura Veio e fez a parte de cima E deixou essa E deixou essa situação aqui ó A situação é essa aqui ó Ó o Denil de Santos O alerta a cidade Que o rapaz tem uma filha cadeirante E eles passaram a máquina O rapaz disse que não era pra passar A gente disse que ia passar Segundo o vereador aqui do bairro Falou que ia passar E passou E a situação é essa aqui ó Acabou com a Com a rampa do rapaz Da filha cadeirante Aqui é Rua Poções Itabu na Bahia Brasil Ó a situação da Poções Ó Rua Poções A minha voz Rua Poções Segundo ele aí O vereador O vereador esteve aí Junto com a secretária A secretária de infraestrutura Eles prometeram Que ia dar um paliativo Aí na rua Eu não sei como Vai dar um paliativo Num negócio desse Aí vai ter que fazer um milagre Porque paliativo Aí tem que fazer logo a rua Fazer o saneamento Depois vem com a pavimentação É Esse pessoal fica Quatro anos na faculdade Aí quando chega aí Fica querendo levar o povo pra história O povo não come história O povo não come história De ninguém O povo não come história Olha pra aí o cano O cano aí Tá vendo Descoberto Mostrando tudo Isso aí Onde é Santa Inês Itabu na Bahia Brasil Onde está acontecendo Essa bagunça O povo tem que andar na lama O povo tem que andar no mato O cobra O cobra Escolta Seu aberto O povo já não aguenta mais Mas está chegando aí Dia 6 de outubro Viu O Joab Ele está aqui Está acompanhando o programa O Jacó Doutor Jacó Cadê a música Do Bambu Está gemendo Para botar aqui Solta aí A música Cadê a música Eita A música Do Bambu Deixa lá Para a pernalha Do Santo Inês Isso aí É Santo Inês Viu Silas Isso aí Viu Silas A música Agora Silas Silas Coloca agora Coloca a música Do Puxa Saco A música Do Puxa Saco Está com raiva Puxa Saco Está com raiva Eu falei agora Ó Toma 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 Puxa Saco Puxa Saco Fica com raiva Isso aí é no Santa Inês Moradores de Santa Inês chateado na bronca com a situação que eles estão vivendo essa parafernália é aqui na cidade de Itabuna, Bahia, Brasil viu? essa parafernália é aqui na cidade de Itabuna Bahia, Brasil o povo tá na bronca revoltado com a situação que eles estão vivendo você que tem broncas aí na sua cidade, manda pra cá pra direção, viu? do programa Alerta Cidade, você pode mandar também pra direção da TVI, pras redes sociais da TVI já está na telinha aí, as redes sociais da TVI você pode mandar pra cá essa bronca pra que a gente possa estar mostrando o que está acontecendo aqui na cidade de Itabuna, Bahia, Brasil pode estar acontecendo também na sua cidade pode estar acontecendo na sua cidade tá aí, ó, você pode entrar no Youtube da TV, ou você pode entrar nas minhas redes sociais também, tá? é, nas redes sociais vai colocar Denilto Santos Alerta Cidade você vai colocar Denilto Santos tá aí, ó Denilto Santos Denilto Alerta Cidade desculpa Denilto Alerta Cidade você vai colocar lá no Instagram Denilto Alerta Cidade e você vai acompanhar o programa Alerta Cidade e você vai mandar pra gente a bronca você vai estar sabendo tudo o que está acontecendo ou você pode também entrar pelas redes sociais redes sociais aqui da TVI você pode colocar app bota aí, ó TVI eu quero agora também as redes sociais da TVI pra que o povo possa mandar a sua bronca viu? manda pra cá tá aí, ó TVI, tá? você manda aí a TVI Play e aí, oficial você vai entrar ao vivo vai mandar pra gente aí a bronca da sua cidade olha o doutor Jacó botou aqui Jacó Santana é, ele botou aqui, ó João Jacó Santana é, tá falando aqui, ó é igual o bairro Santo Antônio Denilto tá a mesma coisa aqui no Santo Antônio tá pior que o Santo Inês o Tales Poupilho que tá acompanhando o programa quero que me fale o bairro que não né? o bairro que não tem buraco em Itapuna quero que me fale um buraco a cidade o bairro que não tem buraco ele botou aqui ele botou aqui no YouTube no Instagram aqui no YouTube da TV, ó Tales Poupilho Jacó Santana Denilto quero que me fale um bairro que não tem buraco em Itapuna aí agora tem que fazer o milagre vai dar um, viu? aí tá difícil, viu? porque todos tá cheio de buracolândia São Caetano tem buraco tem buraco aí tem tem buraco aí na sua comunidade tem tem buraco aí na sua rua tem ou não? aí na sua rua tem escota céu aberto? mande pra cá tá com medo tá com medo de mandar? cadê o presidente da associação? tá com medo de mandar? cadê o presidente da associação da comunidade aí? tá com medo de mandar? pra que veio? oxe tá com medo? pra que veio? se você tem medo pra que você tá aí com o presidente? vai ser só essa, viu? vai ser só essa eu falo sempre tem que mudar esses presidentes canela seca que não faz nada pelo bairro tem que tirar esse presidente canela seca que não faz nada pela comunidade presidente que não faz nada pela comunidade por quê? por que tem medo de ir pra cara botar a cara na mídia? bambu neles teniu por que tem medo de botar a cara na mídia e falar a minha comunidade tá cheia de buraco não tem saúde não tem educação a minha comunidade tá morta tá sofrendo cadê o presidente daí? pra que então eleger um presidente de comunidade pra ficar aí escondendo os buracos botando a buracolândia debaixo do tapete então não adianta colocar presidente de associação porque o presidente é pra cuidar passar de informações buscar e mostrar olha meu nome aqui é presidente fulano de tal eu tô aqui na minha praça tá precisando de reforma eu tô aqui na minha comunidade o posto médico não funciona eu estou aqui no hospital de base eu vim aqui trazer uma senhora da minha comunidade aqui não funciona nada não tem matéria hospitalar não tem nada a cadeira tá arrementada amarrada de corda pelo amor de Deus rapaz solta aqui solta aqui corta pra cá corta pra cá corta pra cá corta aqui virou bagunça olha eu vou aí na cidade de Ibirapitanga eu vou aí na cidade de Ibirapitanga daqui a pouco vou mostrar o Santander de novo não saia daí não que eu vou mostrar outra bronca do Santander um posto médico e uma escola daqui a pouco eu vou mostrar uma situação o do posto médico amanhã olha está falando aqui que o do posto médico vai ser amanhã olha eu tenho aqui uma bronca lá do pastor João pastor João lá de da cidade de Itamaraty de Ibirapitanga cidade de Ibirapitanga Ibirapitanga desculpa Ibirapitanga os moradores da cidade de Ibirapitanga está na bronca com a administração já falei o prefeito não está andando na linha tira ele rapaz todo mundo não vota mais nele não vamos trocar o prefeito não quer andar troca ele bota outro o prefeito aí eu quero que grave vocês jogam nas redes sociais aí tá olha o prefeito aí da sua cidade que não tá fazendo nada pela sua cidade a cidade não anda a cidade não tem saúde não tem educação não tem pavimentação não tem segurança pública manda ela embora dia 7 de outubro tem o troco na urna bambu e ele vai sentir no poço os 4 anos que ele vai ficar fora da prefeitura ele vai sentir na pele os 4 anos que ele vai ficar fora da prefeitura ele e os bacana que acompanha ele vai descer todo mundo a escada vai descer todo mundo a escada se não tiver a escada desce do elevador se não tiver elevador desce desce andando vai trabalhar vai trabalhar vai pegar a enxada vai trabalhar quem trabalha com a caneta pega a caneta vai trabalhar virou bagunça rapaz mostra aí mostra aí a cidade de Ibirapitanga solta aí mais uma área onde cai esgoto dentro da cidade essa aqui era para ser um lago para ser uma área boa de lazer cai esgoto Ibirapitanga mais uma área desce cai do outro lado da pista e vai para o rio mais uma área onde cai esgoto Pitanga cidade linda olha para isso isso aí não é um canal isso aí é um canal isso aí virou bagunça aí eu lhe pergunto a cidade recarda a cidade recarda para caramba é como Itabuna recarda 1 bilhão e 400 por ano 1 bilhão e 400 por ano aí a cidade recarda cadê o dinheiro da recardação foi para onde cadê o dinheiro da recardação se a cidade Ibirapitanga o povo mandando para cá mas está certo mandando para a produção Denilto fala aí Ibirapitanga o negócio aqui não anda mandar um abraço aí para o pessoal da roça do povo que está acompanhando o programa Alerta Cidade um abraço para Vani Silva Itapuna está esquecida o Vani Silva ele botou Itapuna está esquecida pelo amor de Deus isso é Ibirapitanga isso aí é a cidade de Ibirapitanga virou bagunça mas você sabe que a culpa é de quem de quem votou a culpa é de quem votou você não votou receba você não votou receba aí receba o presente receba o presente de Natal a cidade a cidade a cidade esburacada será que será que ele passa será que ele passa perto do mato será que o prefeito está andando aí ou ele faz de conta que não está vendo isso é na cidade Ibirapitanga viu ah pelo amor de Deus isso é barbaridade rapaz isso é uma barbaridade uma cidade como essa aí Ibirapitanga ô Denilto eu não sabia que o Itério está desse jeito não você não viu nada tem cidade que o povo está indo embora tem cidade que o povo está indo embora iria mandar um abraço aí falar embora iria mandar um abraço para o Leandro aí de Boerarema estava querendo ir embora de Boerarema o Leandro Leandro estava querendo ir embora de Boerarema ele não vai embora agora não Leandro a cidade vai dar uma mudada calma meu filho calma Leandro calma que a cidade vai andar aí me disseram que tem cidades aí que é tudo fake news essas propagandas enganosas é tudo fake news tem uma cidade chamada Itaim a tal da cidade Itaim é tal porque está acabada cidade Itaim vai mudar o prefeito lá vai entrar pessoas novas cidade Itaim vai mudar vai entrar prefeito novo essas cidades que os caras estão acabando vai mudar todo mundo e que gaste o dinheiro eles vão gastar o dinheiro e vai perder e vereador que vai gastar malas vai perder a malinha dele ele vai jogar a mala fora vai perder é feio não tem mala certa pode preparar aí porque a mala tu vai dar mala mas a mala vai perder viu o povo está na bronca dele e o neguinho aí fala não já estou me preparando pode se preparar para coçar o bolso e depois tu vai ter que vender a calça que até a calça tu vai perder tu vai ficar quebrado tu vai ficar quebrado tu vai voltar para a rua dar a mão a todo mundo de novo mamãe papai ô nego velho e aí tudo bem nego velho e aí nega velha e aí meu amigo minha amiga vai ficar gol doido aí o povo vai procurar o que fazer seu cara de pau Denilto 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 eu não falo nada vai perder feio vai ficar chorando eu perdi mãe ô mãe eu perdi a eleição mãe ô mãe ô esposa e agora agora vamos trabalhar vamos trabalhar botar comida em casa vamos fazer agora fazer fazer o que a gente fazia de novo ficar quebrado viu aí tu vai ver os amigos viu tu vai ver aí quando tu perder o mandato esses puxa saco vai te abandonar todo mundo esses puxa saco vão esquecer você viu é viu puxa saco cadê a música puxa saco cadê a música cadê a música cadê a música puxa saco a música do puxa saco e 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 puxa saco Gostou demais, viu? Olha, os moradores estão chateados. Lá no São Caetano. Sempre na situação da feira do São Caetano? O povo tá na bronca. As obras que era pra ser entregue. A feira... Silas, você tá arrebentando. Rapaz, Silas, você já tá de parabéns. Se for Silas aí, Rafael, você já perdeu o cargo pra Silas. Silas tá operando. E já fazeiro. Toma, 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 toma. Hã? E puxa essa fio. Daniel? Toma, 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 toma. E já fazeiro. Toma, 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 toma. E puxa essa fio. Ó, ó, rapaz. Toma, toma, toma. Eu vou fazer a música do Canela Seca. Vereador Canela Seca. Vou botar assim. Vereador Canela Seca. Toma, 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 toma. Agora. Vereador Catente. Toma, 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 toma. Aí vou botar assim. Vereador Perna Seca. Toma, 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 toma. Aí eu vou falar assim. Eu não falo nada. Prefeito que não faz nada. Toma, 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 toma. Deputado que não faz nada. Toma, 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 toma. Vamos botar, vou botar. Eu vou mandar fazer. Vou mandar fazer. A música do vereador Canela Seca, do vereador Catente e do deputado que não faz nada. Vou fazer aí a vinheta. Vou fazer, viu? Vou fazer. Aqui, aqui, aqui. Olha, eu tava falando da feira do São Caetano. A feira do São Caetano era pra ser entregue em janeiro. Mas, veja o que o povo conta com a Álvaro. Álvaro, conta aí o que é que houve. Direto para a Letra Cidade, na cidade de Itabuna. Estamos aqui com o Seu José. Seu José, o que o senhor tem a dizer? Toda essa situação que tá acontecendo, como tá o movimento pro senhor aqui, na nova feira que eles disseram, né? E qual foi o prazo que eles deram pra vocês, pra poder reformar outra, pra vocês poderem ter um melhor público, né? De atendimento, pra vocês poderem vender e levar o pão de cada dia pra casa de vocês. Senhor. É, na verdade, sobre o movimento, o movimento caiu muito. Lá eu tinha um orçamento de feira lá, muito alto, né? Aí vim pra cá, confiando neles que ia ser rápido. Meu orçamento continua e a vendagem aqui caiu muito. Lá eu vendia 100 caixas de tomate por semana. Aqui eu vendo 10 caixas de tomate por semana. E sobre prazo, teve uma reunião com o prefeito. E eu tava lá nessa reunião. E mais feirantes, ele deu um prazo de 3 meses, mas quando ele abriu a boca pra dizer que era 3 meses, eu sabia que aquilo ali não ia ser 3 meses. Caso esses 3 meses, seria agora em janeiro, né? É data prevista? 3 meses, na primeira reunião que ele falou. Que foi a reunião, se eu não me engano, foi em dezembro, a obra ia começar em janeiro. Então ele falou que no março ia entregar em São João, do ano passado. E já tem um ano e nada, e a gente ia retornar pro nosso local de trabalho. E nós necessitamos dessa pressa, né? Pra gente sustentar a nossa família. O pessoal tá na bronca, Denílson Santos, né? Precisando de vender mercadoria, os produtos, né? Os materiais aqui da barraca do Nan, produtos de boa qualidade, né? Mas não tem público, não tem ninguém pra poder comprar. Comprar aqui, na barraca do rapaz, não tem ninguém, não tem movimento na feira. Não tá tendo movimento. Entendeu? Então, pedimos, né? E eles também pedem aqui ajuda, Denílson Santos, para que possa, né? Adiantar a obra, né? Precisamos disso aí mesmo. Direto para a Letra Cidade, com mais um feirante aqui, Danilo de Oliveira. O pessoal tá na bronca, Denílson Santos. Tá indignado, né? Com a situação que tá acontecendo na cidade de Itabuna. Com você, Danilo. Boa tarde a todos. Estou aqui com um pouco de indignação, né? Representando um pouco a todos da Feira do São Caetano. Por conta da obra que não está concretizada ainda. Já tem um ano e dois meses. Só de promessas. A obra já foi parada várias vezes. E nada de ser determinado, nada de ser concretizado, né? Nós queremos é uma solução. Porque já foi feito várias negociações com o secretário, com o pessoal da Prefeitura. E, infelizmente, estamos aí com esse contratempo, né? Pessoas que necessitam muito da feira, que dependem da feira para dar sustento aos seus filhos, pais e mães, tendo que se dedicar à feira, né? Para poder manter o alimento do seu dia a dia. Porém, está muito escasso, porque fomos transferidos para a Feira Nova. E muitos de nós tivemos que optar alugar um espaço para trabalhar, por conta que essa Feira Nova não tem cabimento de trabalhar lá. Está muito escasso lá também. Lá praticamente está um manguezal, porque quando chove lá, a água transborda dentro dos boxes. Então, fica muito dificultoso trabalhar naquele local. Além do mais, que é escondido também. Então, muitos não optam ir para lá, para fazer compras. E a maioria dos feirantes está fazendo o bico, ou se não, tem que alugar outros pontos para poder se sustentar. É isso. A Feira de São Caetano já era para ter sido reformada e todos os feirantes ter voltado para seus pontos. Mas não acontece isso. Por quê? Porque a feira nem terminou. Ela não foi concluída, né? Então, todos nós estamos esperando, revoltados, esperando nossos pontos para trabalhar, para ganhar o ponto de cada dia. E a gente está sem saber o que fazer, sem saber para quem apelar. Porque não tem ninguém para apelar. Todo dia uma conversa, todo dia uma história. Cada dia uma história diferente. E a gente não sabe mais o que fazer. É isso aí, né? Muitas famílias foram prejudicadas. Muitas pessoas hoje se alimentam com a ajuda de parentes, com a ajuda de amigos. Porque é ruim a acessibilidade lá. É muito contramão para as pessoas que vêm comprar as coisas na feira e depois ter que ir no mercado. Inclusive, eu continuei aqui no São Caetano. Me aluguei um pontinho. Deus me deu muita coragem porque não foi fácil. E muitas pessoas me falam que vão lá, foram lá uma vez e não vão mais. E nunca mais fizemos os pés lá. Então, assim, como que está a condição dessas pessoas, né? Como é que mantém os seus filhos e a sua casa desse jeito? Então, muitas pessoas até já voltaram para aqui com suas barraquinhas ali. Então, o que a gente pede é uma providência. É uma rapidez, uma agilidade para a conclusão dessa reforma, dessa feira. Eu, olha, eu não aguento. Fico chateado. Olha a cara desse rapaz. Olha o rosto dele. Está ali, ó. Chateado porque não vendeu nada. Olha a banca cheia de mercadorias. Cheia de mercadorias. Isso é um absurdo, rapaz. Eu queria saber até quando vai demorar a entrega dessa feira. Enquanto isso, eu vejo lá multidões de pessoas fazendo de tudo para que outra situação aí seja inaugurada. Enquanto o povo, e teve manifestações de frente a essa situação aí. O povo está falando, vem cá, por que a feira daqui não pode acelerar a inauguração? Se você andar nas feiras de Itapuna, é uma vergonha. Se você andar em todas as feiras de Itapuna, é uma vergonha. Está de brincadeira. Olha, o Brutinho, Brutinho, vai aí na sua comunidade. Olha, o repórter Brutinho, vai aí, viu? O vereador Brutinho na bronca, vai aí. Pega leve, Denilton. Ele vai aí, viu, de novo, fazer uma matéria na construção da feira. Para ver se tem gente trabalhando. Com medo, não. Eles vão lá mostrar a obra lá, se está trabalhando. Para ver quanto tempo mais ou menos vai sair a obra. Olha a cara do rapaz, está assombrado. Coitado. Está vendendo nada, triste, desanimado. Olha o outro. Coitado, eu fico chateado. Itapacana, no gel. Aí, ó. Aí, ó. Virou bagunça. Virou bagunça. Vou fazer a música da bagunça. Vou fazer a música da bagunça. Buraco. Bagunça e mais bagunça. Corta para mim. Corta para mim. Vou quebrar essa mesa. Vou quebrar essa mesa. Pega leve, Denilton. Olha, o doutor Jacó. Jacó estava sumido. Apareceu, Rafael. Rafa. Você vê que aqueles dois aparecem ao mesmo tempo. Quando o Tales Popilha aparece, o doutor Jacó aparece. Você já percebeu, Rafael? Que os dois, ó. Rafa está lá em cima. Tá? Ó, Rafa. Ó, os dois, ó. Doutor Jacó e Tales. Deve estar rolando alguma coisa. Dois jabazeiros. Todos dois é jabazeiro. O Tales e o doutor Jacó. Todos dois. Eu vou agora mostrar. Uma senhora. Ó, Nathalie. Vou botar aqui, ó. Presta atenção que eu falava, Nathalie. Ó, presta atenção. Tem puxa saco aí? Tem? Tem puxa saco aí? Tem? Tem ou não? Aí na sua cidade. Tem puxa saco? Hã? Moradores, pé de limpeza. Lá no canal do Santo Antônio. Essa senhora colocou aqui, ó. Tem, Nilton. Aqui no Santo Antônio. Tem dois vereadores. Você acredita que antes deles serem vereadores, eles andavam o dia todo aqui na comunidade? Sempre é assim. É sempre assim. Depois que ganha, entra dentro do carro, tomou Doril, o vereador sumiu. Ela botou, antes deles ganharem a eleição, eles passavam aqui todo o momento. Depois que a eleição desapareceu. Como você fala aí no programa Alerta Cidade. Contou aqui no meu WhatsApp. Tomou Doril, o vereador da minha comunidade sumiu. Falou aqui, ó. De brincadeira. Mostra aí. Mostra aí. Canal do Santo Antônio. Bota aí. Vamos lá. Ó, gente, ó, aqui o Acordo Itamuda. Hoje, hoje, 25 de fevereiro, novamente aqui, a gente no bairro do Santo Antônio. A gente veio ali, ó, e aqui é essa condição, ó. Aqui não tá na roça, não. Nem tá na Amazônia, não. Estamos aqui no bairro do Santo Antônio, embaixo do centro da cidade. Mas olha o abandono. E diz que aqui, né, esse bairro tem vereadores, né? Estão falando aqui tem vereadores. Mas, ó, vamos dar uma olhada aqui. A gente mora em grande. Aqui mora gente. Olha a pessoa da comunidade. Olha pra gente. Tudo bem, a obra. A obra pode ser cara. O governo do Estado faz essa parceria toda. Mas a parte de limpeza é de responsabilidade do governo municipal. Olha que situação. Isso aqui não é roça, não, gente. Isso aqui é um bairro. Um bairro social. Um bairro de pessoas onde vive gente, onde vive pessoas, onde vive crianças. As pessoas pagam o imposto. Inclusive, paga a taxa muito cara do esgoto. Mas, ó, ó a realidade. Itabuna tá assim, abandonada. Precisamos acordar. Acorda, Itabuna. É desse jeito. Vamos juntos. Valeu. Bota pra mim. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha dentro de uma cidade de Itabuna. que tinha 220 mil e agora tá com 184. A cidade, em vez de crescer, tá caindo. Isso é uma vergonha. Isso não pode estar acontecendo. E eu, ó, e mandaram aqui, ó. Denilto. É, a Marlice. Marques. Boa tarde, Denilto. Estou ligado no seu programa Alerta Cidade. Ó, a Gabriele Santos. Tá uma... É bagunça mesmo, Denilto. O outro botou aqui, ó. Aqui no São Caetano. É uma vergonha o canal de São Caetano, Denilto. Manda esse rapaz aí, o... O... O brutinho aí, dá um pulinho aqui no... São Caetano. Eu vou mandar o brutinho aí no São Caetano filmar, viu? Vai chegar aí. O outro botou aqui, ó. Virlane. Alves. Que bagunça. É um absurdo. Ela botou aqui. Que absurdo. Evani Silva. Itapuna esquecida. Ela quer dizer assim, Itapuna está esquecida. Pelo amor de Deus. Gabriele Santos. KKKK. É Gabriele Santos. KKKK. Virlane Alves. Que bagunça. Se virou bagunça. Eu... Ó, parece, viu, Nath... Nathalie. Nath, Nathalie. Nath, Nath, Nathalie. Parece. Ela vai me pegar. Parece que eu estou morando na lua. Eu estou morando na lua. Eu estou morando na lua. Ih, agora lascou. Estou morando na lua. Você é santo. Santo Antônio. Dois vereador aí. Dois. Dois vereador. Tem dois vereador aí. Ó. Fala aí, dois vereador. Corta pra cá. Eu vou mostrar aqui a toca da raposa. Thaís. Mostra lá, Thaís. Rapidinho. No Lomanto. Queria mostrar o... Pra amanhã, não se editar na foto. Tem foto. Foto. Quero... Moda a foto lá. Mostra aí. Vai lá pra mostrar o rapaz. Levanta da cadeira. Por favor, vamos trabalhar. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu estou aqui pra pé. Cansado. Olha. Lá na 28 de julho, eu queria agradecer na 1º de março. A Luciana está acompanhando. Toca da raposa. Quero... Obrigado. Quero parabenizar. Caimaza. A gente bate, fala, cobra. Mas eu quero parabenizar. Não é negócio de amanhã, não. É hoje. O povo tem pedido pra agora. Tem negócio de amanhã, não. O programa aqui é ao vivo, meu amigo. O programa aqui é ao vivo. É negócio de amanhã, não. É hoje. Vamos mostrar a foto. Não dá pra baixar o vídeo. Mostra a foto. Povo parabenizando aí. Não vou botar o vídeo, porque vai editar ainda. Mas tem foto. Ela parabenizando. O Alerta Cidade cobrou. O Alerta Cidade pediu. Aí, imediatamente, a dona Imaza foi lá e resolveu. Aí, ó. Esse aí, meu amigo. Esse camarada aqui é gente boa. Isso aí é na rua, 1º de Março. Quero parabenizar aí a minha amiga, a Luciene. Quero parabenizar a equipe da Imaza. A equipe da Imaza chegando junto. Quero parabenizar a equipe da Imaza. Isso aí no Lomanto. Essa bagunça aí, ó. Já vem durando há muitos anos. Povo andando na lama. E a Imaza chegou junto. Viu? Tá aí, ó. É o vídeo? Olha aí o vídeo aí, ó. Solta aí. Vamos lá. Ó. Tá vendo aí? Olha aí, ó. Parabéns. Ela parabenizando o Alerta Cidade. Isso aí é lá na rua 1º de Março. Parabéns à equipe da Imaza. Parabéns para a equipe da Imaza. Que esteve aí para fazer o trabalho. Quero parabenizar a equipe. Aí é obra. Viu? Não é minha. Não é de vereador. É a prefeitura que foi lá e executou a dona Imaza. Que presta serviço para a prefeitura. A dona Imaza foi lá fazer o papel dela. Parabéns a Enivaldo. Parabéns a meu amigo Elânio. Parabéns ao Ângelo. Parabéns aí ao meu amigo João Bentecô. Essa galera aí, meus amigos. Trabalhei aí muitos anos na Imaza. Quando eu peço, os meninos na hora. Ah, Denilto, estamos lá. Vamos mandar. Obrigado aí, Enivaldo. Enivaldo esteve aí. Né? Essa galera esteve aí. Olhou o local. Denilto, a gente vai tentar dar o paliativo. Muito obrigado, viu? Muito obrigado por você ter atendido aí. É o pedido do programa Alerta Cidade, viu? Parabéns aí meu amigo. Meu amigo Nivaldo. A Negona aí. Está aí a Luciene acompanhando o programa Alerta Cidade. Parabéns. Muito obrigado. É isso aí. O programa é isso. O programa ao vivo é isso aí, ó. O povo está agradecendo. Olha, a Daniel, Daniel Oliveira. Aí não dá o quê? Não é o quê? É uma vergonha. Não é isso? Oliveira, aí não dá. É uma vergonha. O Daniel é de lá de São Caetano? Não, né? Hã? Pedro Gerônimo. Não parabéns, viu? Deus abençoe você, viu, Daniel? E toda a sua família. Eu vou comercial. Daqui a pouco eu volto para encerrar o programa e trazer daqui as notícias sul e extremos sul da Bahia. Não sai daí, não. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer seis horas de programação local diária, ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. A Merta Cidade com Denilton Santos A gente está a cidade de Leos mostrando tudo o que está acontecendo. Olha, é um absurdo o que eu sempre estou mostrando aqui na cidade. Vamos ver o que está acontecendo na matéria 5. Solta aí. Vamos lá? Muito bom dia, gente. Gente, vocês que acompanham o meu caso, eu sou o Alexandre Alves, meu filho Alisson. Meu filho Alisson. Ele está no Melhor em Casa, no sistema aqui da Prefeitura de Leos, do Melhor em Casa. Observe aqui o tanto que ele está forçando a respiração. Ele precisa de uma máquina de oxigênio. Ele precisa de uma máquina de oxigênio. Nós já imploramos para esse sistema Melhor em Casa de Leos, quando os médicos vêm aqui, já fomos na secretaria. E eles dizem que só quando ele estiver precisando. Se ele está respirando forçosamente. Nós queremos que o senhor entre, que vocês com sua capacidade, seu jornalismo entrem. Para a gente conseguir o oxigênio para ele. Nossa pedra preciosa, ela precisa de equipamentos aqui, nessa casinha aqui. A gente adaptou esse leito para ele. Mas nós, para remover ele no SAMU, é uma dificuldade muito grande, meu filho. Infelizmente, ele está em estágio terminal. Ele precisa de um oxigênio aqui. Para que serve esse Melhor em Casa, se a gente implora pelo oxigênio aqui para nosso filho e não consegue? Será que ele não merece o oxigênio? Não merece respirar? Nos ajude, através da Secretaria de Saúde de Leos, saber o porquê não foi adaptado aqui um oxigênio para esse menino. Para ter uma melhor dignidade de sobrevivência. Por favor, compartilhe esse vídeo para vocês de fevereiro de 2024, 7 horas da manhã. Por favor, nos ajude. Meu filho precisa urgentemente de um tubo de oxigênio. Por favor, nos ajudem. Amém. Ó, isso aqui é uma vergonha. Eu vou falar sobre isso aí amanhã, tá, Rafael? Viu, Silas? Quero falar sobre essa situação amanhã aqui no programa. Eu vou procurar ir a fundo nessa situação. Quero ter contato com esse rapaz, ver se consegue o contato dele. Quero trazê-lo aqui no programa Alerta Cidade. Quero ver se não vai resolver. Depois que eu começar a pegar essa confusão aí, quero ver não resolver. Olha, vamos ao destaque com a Thaís Santana, trazendo todas as informações do complexo policial. Thaís Santana. O homem teria atropelado jovens após levar fora de uma das vítimas em festa em Santa Cruz da Vitória. O homem suspeito de atropelar e matar três pessoas na BA 667, trecho da cidade de Santa Cruz da Vitória, no sul da Bahia, teria cometido o crime após não conseguir se relacionar com uma das jovens do grupo. O suspeito já foi identificado e o carro apreendido, mas ele não foi preso até esta segunda-feira 4. O crime aconteceu na madrugada de domingo após uma festa estilo vaquejada. O grupo de quatro amigos saiu do local do evento e seguiu a pé pela rodovia quando um carro em alta velocidade atropelou três deles. O suspeito fugiu do local sem prestar socorro. As vítimas foram identificadas como Luiz Carlos Barbosa Santos, de 19 anos, Diane Novaes Santos, de 26 anos e Wesley da Silva Santos, de 23 anos. Segundo testemunhas, o suspeito, que não teve o nome divulgado, também esteve na festa. Ele tentou se relacionar com Diane, mas ela não quis. O não teria sido a motivação dos atropelamentos. Não há informações se o suspeito e o grupo de amigos já se conheciam ou se tiveram o primeiro contato na festa. Santana para o programa Alerta Cidade. É. Ó, o seguinte. O povo tá dizendo aqui, ó. Gabriele Santos fala assim, ó. Tantas coisas para ser resolvidas na cidade. Ele está atrás de fazer lavagem de beco, de cinquentenário, de praça Dami. Quem não investe, não sou contra lavagem de nada. Não sou contra lavagem de nada, mas eu acho que tem coisa mais importante que lavagem. É, é, tem mais pessoas aqui falando, agora mandaram aqui no meu WhatsApp. E aí, Nilton, quero que parabenizar o programa Alerta Cidade, tá? Não conhecia o programa Alerta Cidade, mas passei a conhecer todo dia, agora vou acompanhar seu programa. Eu assisti a outra programação no horário. Mas tô mostrando aqui, você tá mostrando aqui que você não tem medo de ninguém. Verdade. Não tenho medo. Olha, conta pra cá. Eu queria aqui, né, agradecer a audiência, a vocês que estão acompanhando o programa Alerta Cidade. Deus continue abençoando toda a sua família, tá? Mas eu quero mandar um recado aqui pra Natalia, a Natália, que ela falou aqui que eu sou jabazeiro, viu? Falou aqui que eu sou jabazeiro. Jabazeiro é Rafael. Vou ficando... Olha lá. Hã? Alerta Cidade, com Denilton Santos.